Falou, explicou. Seja bem-vindo a LifeScienceChic. Olá, seja bem-vindo a LifeScienceChic. Hoje vamos resolver o exame de CISA 2016, química. Bem, nesse exame aqui vamos resolver todo ele de uma forma integral. Não vamos deixar nenhuma questão, certo? Então preste atenção porque a aula já vai iniciar agora. Então vamos nessa. Temos aqui na questão número 1. Qual é o ácido que corresponde à classificação monoácido, oxiácido e ternário? Bom, nós queremos aqui no número 1, conforme vocês ouviram, queremos um ácido que ele seja monoácido. Monoácido. Ok. Um monoácido nesses ácidos que nós temos, mas também queremos que esse ácido seja um oxiácido. Estamos juntos, né? Nós queremos que ele seja o quê? Um oxiácido. Ok? Um oxiácido. Mas também queremos que esse ácido seja ternário. Então nós queremos um ácido que encaixa nessas características aqui que eles deram aqui. Bom, nesse canal aqui já há um vídeo que fala sobre ácidos de uma forma integral. Tudo que você precisa saber sobre os ácidos. Muito bem. Monoácido são ácidos que libertam somente um hidrogênio, libertam um H+. Oxiácido são ácidos que têm oxigênio na sua composição. Ternário significa que são ácidos que possuem três elementos. Então, com essa classificação toda que nós já temos aqui, já dá para ver qual é o ácido que vai encaixar com as nossas características. Vendo aqui esse primeiro ácido alternativa A, que é H-C-N-O, que é ácido hipocianoso, também a nomenclatura consta lá nesse vídeo. Ok, olha só. Nós temos que esse ácido aqui é um monoácido sim, porque ele só tem um hidrogênio. Esse ácido sim, é um oxiácido que tem oxigênio, mas esse ácido aqui não vai encaixar essa característica de ser ternário. Por quê? Olha só. Tem um, dois, três, quatro elementos. Então, não dá. Esse ácido não é um ácido ternário. Então, é daí que essa alternativa A chumba. Ok, analisando B, essa aqui já chumbamos. Analisando a alternativa B, o que nós temos na alternativa B? Temos esse ácido aqui que é H-C-L. Essa aqui chumba porque nem tem oxigênio. Conseguem ver? Logo chumbou. Ok, está certo. Analisando a alternativa C, nós temos que é H-N-O-3. O H-N-O-3 é um monoácido sim, porque tem um hidrogênio. É um oxiácido sim, porque tem um oxigênio. E é ternário sim, porque tem três elementos. Quanto temos? Um, dois, três elementos. Certo? Então, sim, esse ácido sim é classificado como um ácido monoácido, oxiácido e ternário. Vamos ao número dois. Temos aqui, qual é o elemento cujo átomo no estado fundamental contém eletrões na orbital 4S? Nós queremos o elemento que tem eletrões na orbital 4S. Vendo aqui a tabela periódica, vou desenhar aqui de uma forma rápida, caso eu consiga. Ok? Ok? É uma coisinha mais ou menos que nem essa. Certo? Temos aqui o primeiro grupo. Temos aqui o segundo grupo. Eu espero que você tenha a tabela periódica na mente. Porque isso só torna-se fácil quando você tem a tabela periódica, onde na mente, caso você não tenha a tabela periódica na mente, aqui nesse canal, tem truques de fixação dos elementos da tabela periódica. Aqui é o primeiro grupo, certo? Aqui é o primeiro grupo. Aqui é o segundo grupo. Depois daqui vem o grupinho de aqui. Esse aqui, nós estamos chamando desse elemento aqui de elemento de transição. Depois daqui vem o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Esse aqui é o oitavo grupo, certo? De uma forma resumida. Ok, tá certo. O primeiro grupo e o segundo grupo, esses aqui terminam com o subnível s. O segundo grupo, quer dizer, o primeiro grupo e o segundo grupo terminam com o subnível s. Esses aqui que são elementos de transição terminam com o subnível d. E esses aqui terminam com o subnível p, certo? Então, é só ver esses elementos aqui é só localização na tabela periódica, caso a gente não queira fazer a configuração eletrônica. Porém, aí eles deram o número atômico. Então, você pode fazer a configuração eletrônica para ver quem termina por s. 4s nesse caso. Quem termina por 4s. Não, você pode fazer a configuração eletrônica se quiser. Mas também usando a tabela periódica. Nós podemos nos safar dessa questão aqui. Então, observando aqui. Aluminio está no terceiro grupo, então vai terminar com p, certo? E temos aí na alternativa b. O fósforo está no quinto grupo, vai terminar com p também. O cloro está no século grupo, vai terminar com p. Então, já que estão aqui nesses grupinhos, já que... Ok, então nós temos aqui que o cálcio está no segundo grupo e ele vai terminar exatamente com s. Agora, falta saber se ele vai terminar com 4s, mas esse é o único que termina por s. Agora, se tivéssemos dois que terminam por s, aí sim nós faremos configuração eletrônica para ver exatamente quem ia terminar com 4s. Mas aí, esse é o único que termina por s. Então, automaticamente, o cálcio, o cálcio, esse cálcio aqui, com seu número atômico 20, vai terminar com s. Agora, se você quiser fazer, conforme você vê o diagrama, só seguir sempre a entrada de trás. Teremos o quê aí? Primeiro nós teremos aqui um s2. Depois vem o quê? 2s2. Depois vem o quê? 2p, 2p6. Depois 2p6, vem o quê? Observando aqui, depois 2p6, vem 3s2. Depois vem o quê? 3p6. Olhem só, nós já temos quantos eletrônica aqui? 10, 12, 18. Depois vem aqui o 4s1. E fecha. É o cálcio, praticamente, como o Romo estava a dizer. Então, vamos resolver agora o número 3. Um átomo de molécula X2 contém 9 protões. Sabendo que a massa atômica, sabendo que a massa atômica de X é 19, quantos neutrons no átomo X tem? Quantos neutrons o átomo X tem? Nós temos aqui o nosso átomo, quer dizer, a nossa molécula, que é X2. Mas eles dizem que o elemento, ele tem o número de protões que é 10A. Não podemos esquecer que o número de protões é sempre igual ao número atômico. Isso não podemos esquecer de jeito nenhum. Olhem só, vou colocar aqui, o número de protões é 9. Ok, está certo. E dizem que, sabendo que a massa atômica de X é 19, nós temos a massa atômica, massa atômica desse elemento é 19. Bom, exatamente nós queremos calcular o quê? Quantos neutrons nós queremos calcular o número de neutrons? Nós temos uma forma que diz o seguinte, massa atômica ou carga nuclear é dada por número atômico mais número de neutrons. Certo? E nós queremos calcular exatamente esse número de neutrons. Olhem só, é só isolarmos e lembre-se que Z é igual a P. E, recorda disso que eu disse aqui, C, sempre é igual a P. Então, dessa forma, podemos colocar aqui A é igual a P mais N, para você não se atrapalhar. Ok, isolando o N, nós temos que o N é igual a A, certo? A A menos, menos o quê? Menos o P. Então, substituindo, nós teremos o quê aqui? N é igual a A, A é 19, ok? E o P é 9. Então, subtraindo esses dois aqui, nós temos que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10. Nós temos aqui que isso aqui vai dar 10 neutrons. E isso nós encontramos na alternativa C, certo? Isso nós encontramos na alternativa C. Vamos resolver agora o número 4, certo? O número 4 traz coisas de outro nível. No número 4, nós temos o quê? O número 4. Agora, para nós resolvermos o número 4, ok? Vamos trocar essa tinta aqui. Dadas as seguintes frases, contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Esse número aqui de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas corresponde ao número de Avogadro, que corresponde ao número de uma mole, certo? Estamos a falar exatamente de uma mole, certo? Uma mole contém esse negócio todo que eles disseram aqui. Ok, está tudo bem. Estamos a falar de uma mole, de uma determinada substância. Ok, 2. Produz uma mole de água. Produz uma mole de água. Estamos a falar de quem? Nesse caso, eu, quando falo de água, só estou a imaginar essa reação aqui, que é o quê? Hidrogênio. Arege com o quê? Arege com oxigênio para produzir o quê? Para produzir água, certo? Para produzir o quê? Para produzir água. Certo? E acertando essa reação aqui, dá para entender que nós temos o quê aqui? Para acertar isso aqui, nós temos dois hidrogênios. Depois aqui, dizem que produz uma mole de água. Olha só que aqui vamos ter o quê? Para acertar isso aqui, sem que a gente duplique nada. Como aqui nós temos um oxigênio, aqui nós vamos colocar um sobre dois. Ao colocar um sobre dois, nós estamos cientes de que ao cortar esse dois, com esse dois, vai nos dar exatamente um oxigênio. Nesse caso, estamos a falar de um oxigênio. Ok, vamos ler três. Dizem que ocupa um volume de 22,4 litros. Olha só, novamente, estamos a falar de que ocupa um volume de 22,4 litros. Quem ocupa um volume de 22,4 litros, estamos a falar exatamente de uma mole de uma determinada substância. Novamente, quais são as frases que fazem sentido quando se faz referência a um mole de oxigênio? Olha só, nós temos que um, um, ok, contém-se. 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas é correspondente a um mole sim, está certo. Falando de um mole de oxigênio, se nós quiséssemos usar exatamente um mole de oxigênio, nós não produziríamos uma mole de água. Falando de um mole de oxigênio, aqui nós falamos de meia mole. Então, aqui é 0,5. Recordem que aqui é 0,5. Isso aqui não é um mole. Agora, se fosse um mole, colocando aqui a mesma reação, se fosse um mole de oxigênio, íamos produzir quanto? Vamos ver aqui. Isso aqui é o que? A data do jogo. Ok, falando de um mole de oxigênio, um mole aqui, se é um mole aqui, não mexemos nada, ia produzir exatamente dois moles de água, certo? Ia produzir dois moles de água. Um mole de oxigênio, um que está aqui, ia produzir dois moles de água. Então, assim, uma mole de água. Então, nesse caso, são certas somente um e três. Um e três é que estão certas. Referindo ao quê? Referindo ao oxigênio. Espero que você tenha percebido muito bem. Número 6. Qual é a designação dada aos elementos do sétimo grupo principal da tabela periódica? No sétimo grupo, nós temos os elementos chamados do quê? Chamados de... No sétimo grupo, estamos a falar do sétimo grupo. Sétimo grupo. Estamos a falar dos halogênios. Halogênios, certo? Então, chama-se o quê? Chama-se halogênios. Não halogênios. Chama-se o quê? Nós temos que no sétimo grupo da tabela periódica. Temos elementos que se chamam halogênios, ok? Aqueles que ligam somente para o quê? Para gênios. Brincadeira. Halogênios, ok? Halogênios são elementos do sétimo grupo da tabela periódica. Então, o carcogênio está no sexto grupo. Metais alcalinos estão no primeiro grupo. Metais alcalinos cheirosos estão no segundo grupo. Vamos no número 7. A picada das formigas é irritante devido à presença do ácido fórmico contido nas suas secreções. Qual das substâncias é mais eficiente para produzir, para reduzir a irritação? Olha só. Falaram de que a picada das formigas é irritante devido à presença do quê? Do ácido fórmico, que é essa substância aqui, ok? Que é essa substância aqui. Que é o quê? É metanoato, é ácido metanoico ou ácido fórmico. Então, nesse caso, para nós podermos reduzir esse efeito aqui, nós podemos fazer uma reação de neutralização. Como assim? Nós estamos em casa. Como é que nós vamos fazer isso? É claro que nós temos que aplicar uma base. Se nós aplicarmos aqui uma determinada base, vamos neutralizar o ácido. Porque a reação que acontece entre um ácido e uma base chama-se reação de neutralização. Produz-se o quê? Produz-se um sal mais o quê? Mais água. Então, nessas substâncias que nós temos aí, qual é a substância que nós vamos ter que pôr? Sumo de laranja de jeito nenhum, tem caráter ácido. Sumo de limão também de jeito nenhum, tem caráter ácido. Sal também não dá, certo? Agora, se nós aplicarmos sabão, sabão é um produto resultante da reação de saponificação que acontece entre um éster e uma base, certo? Então, nesse caso, se nós aplicarmos sabão, aquela parte da base do sabão vai reagir com a parte do ácido. Então, nesse caso, vamos reduzir esse efeito irritável. Então, eu espero que você tenha percebido muito bem essa reação que vai acontecer aí. É uma reação praticamente de neutralização. Posso fazer uma aqui? Vamos ver que no nosso sabão nós temos hidróxido de sódio, certo? Porque o hidróxido de sódio que eu uso lá na indústria de saponificação. Vamos produzir o quê aqui? Esse hidrogênio aqui vai ser eliminado com esse grupo hidroxido. Vamos formar o quê? Vamos formar água. Então, nós vamos formar aqui o metanoato, ok? O metanoato de sódio, mais o quê? Mais água. Então, nós teremos feito isso no momento que nós aplicarmos sabão para podermos lavar ali naquela parte que nos picaram com formigas. Vamos agora ao número... Vamos agora ao número 8, certo? Ao número 8. Qual é a substância que é dissolvida na água produz iões H⁺? Nós temos aqui o número 8. Qual é a substância que é dissolvida na água produz iões H⁺? Ok, é só observar aí. Nós estamos esperando e nós queremos uma substância ácida para produzir H⁺. Ok, nós temos aqui dióxido de enxofre. Ao colocar aqui dióxido de enxofre, nós temos aqui monóxido de carbono. Nós temos também o monóxido de nitrogênio. Também nos deram aí o óxido de sódio. Então, você tem que saber, não meia dessas substâncias aqui. Tem que dominar a função inorgânica para se dar bem no exame de química. Olhem só. Essa substância aqui é um óxido ácido. É claro que ao dissolver na água, quer dizer, ao introduzir na água, ela vai produzir iões H⁺, porque vai produzir o quê? Vai produzir um ácido. Isso aqui vai gerar uma reação que vai produzir esse seguinte ácido aqui, que é H2SO3, certo? Agora, esses dois óxidos aqui, não adianta fazê-los reagir com água, pois eles não reagem com água. Se você adicionar com água, esses dois óxidos, não vai haver a reação. Não há reação. Por quê? Porque óxidos neutros não reagem com água. Não há reação nesses dois aqui. Mas ao fazer esse senhor aqui reagir com água, esse senhor aqui reagir com água, você vai produzir uma base. E uma base não liberta iões OH⁺. Liberta o quê? Liberta iões OH⁻. Então, nesse caso, a nossa alternativa certa é a alternativa A. Eu espero que você tenha percebido muito bem. Agora vamos ao número 9. Qual é a forma do composto resultante da união de X16 e Y20? Se você tem um domínio na tabela periódica, tem isso tudo na mente, você não sofre muito. Porque logo que falam de Y16, você já sabe que estão a falar do quê? Estão a falar de enxofre. Estão a falar do quê? Estão a falar também do... É, é X16, desculpe. Logo que falam de X16, você logo percebe que estão a falar do quê? Estão a falar de enxofre. Quando falam de Y20, logo você percebe que estão a falar do quê? Estão a falar do caso. Mas mesmo que você não saiba sobre isso, porque eu sei. Eu tenho o domínio dos números atômicos, tenho o domínio dos elementos químicos. Não todos, mas aqui são necessários. Então, você tem que fazer a discussão eletrônica desse e dessa aqui para poder descobrir quem é em cateão e quem é anião. Nesse caso aqui, fazendo do X16, você tem aqui no primeiro nível 2 eletrões, no segundo nível 8 eletrões. Já metemos 10. Faltam quantos? Só faltam somente 6 eletrões. Ok, está tudo bem. Temos aqui o Y20. O Y20. Temos aqui a primeira camada 2. Segunda camada entra no máximo até 8. Dá para meter. Temos aqui 10. Terceira camada deverou entrar 18. Mas ou colocamos 18 aqui, ou colocamos 18 aqui, 18 mais 2. Isso aqui vai nos dar 20. Mais 8 vai dar 28. Então, estamos a ultrapassar o limite que nós queremos. Estamos juntos, né? Então, nesse caso aqui, só podemos repetir a camada 8. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 16 mais 2 vai dar 18. Então, automaticamente aqui vem o quê? Vem 2 eletrões. Então, nesse caso aqui, essa aqui terminou com 6 eletrões. Está bem perto para atingir a estabilidade, que são 8 eletrões. Então, nesse caso aqui, essa aqui precisa de 2. Uma vez que ele precisa a sua carga. Estamos a falar de que o X, a sua carga é menos 2. Precisa de 2. Nós temos que aqui, o cálcio terminou com 2. Está bem longe da atingir a estabilidade. Então, o cálcio prefere perder 2 eletrões. Então, nesse caso aqui, o cation é esse e o ameal é esse. Então, de toda forma, tem que começar com o cation e Y. Depois, colocar o quê aqui? Colocar X. Qual a valência do Y? A valência do Y é 2. A valência do X é o quê? É 2 também. Se ambos têm o mesmo número, conforme você vê, nós não vamos escrever nenhum número. Porque ao escrever, vamos ter aqui Y2X2. E vamos simplificar. Vamos dividir ambos por 2, 2. Isso acaba nos dando YX. E isso aqui nós encontramos em que alternativa? YX. Atenção. YX. Como tem que começar com YX. Então, isso nós encontramos na opção... E pelo visto, nas nossas alternativas, como nós podemos ver, não temos a opção que nós temos YX. YX, ok? Não temos a opção que diz YX. Então, nessas circunstâncias aqui, nós sofremos uma grande matrecada, ok? Nós sofremos uma grande matrecada, ok? Esse número aqui não tem opção, ok? Tem que regrair, já vamos voltar. Nessas circunstâncias só podemos ficar com a alternativa D, pois é a única que está a apresentar aí. Só que não apresenta na ordem que nós queremos. Está a apresentar aqui XY. Ok. Então, isso aqui deveria ter vindo assim, YX, certo? Porque o cartão aqui é o Y e o anil aqui é o X. Portanto, ok? Na falta do melhor, pior é que serve, certo? Então, acabamos ficando com D. Vamos agora ao número 10. Muito bem. No número 10, nós temos o seguinte. Então, vamos lá primeiro o número 10. O que nós temos aqui no número 10, certo? Então, no número 10, nós temos o seguinte. Número 10. Ok. Muito bom. Óxidos classificam-se em óxidos, normais, ácidos e básicos. A linha B, normais, ácidos e indiferentes. A linha C, normais, peróxidos e polióxidos. A linha D, normais, indiferentes e peróxidos. Nossa, estamos no labirinto. Ok, está certo. Quando a gente diz óxidos normais, estamos a referir óxidos ácidos, os óxidos básicos e, juntamente, com os óxidos neutros. Onde o oxigênio tem o noxi menos 2, certo? Ok, tudo bem. Quando a gente diz peróxidos, estamos a referir óxidos que tem oxigênio com o noxi igual a menos 1, certo? Quando referimos superóxidos, estamos a referir óxidos que tem oxigênio com o noxi igual a menos 1 sobre 2. Então, óxidos normais, estamos a referir óxidos que tem oxigênio com o noxi igual a menos 2. Ok, vou dar um exemplo aqui. Temos aqui, por exemplo, K2O. Olha, se nós quisermos calcular o noxido de oxigênio aqui, vou começar por aquilo que eu sei que nunca vai mudar, que é o potássio. O noxido dele é mais 1. Ok, multiplicando aqui, mais 1 vezes 2, isso aqui vai nos dar mais 2. O número que eu somar com mais 2 para dar 0, que eu conheço, é menos 2. Ok, tudo bem. Então, vou colocar aqui um outro óxido. Posso colocar esse aqui. Eu sei que o noxido de sódio aqui é mais 1. Ok, o número que eu somar com mais 1 para dar 0 é menos 1. E no superóxido, nós temos que o noxido de oxigênio é menos 1 sobre 2. Se eu colocar esse aqui, por exemplo, eu tenho aqui o cálcio, esse óxido aqui. Olha, se eu colocar o noxido de oxigênio aqui, que é mais 2. Olha aqui, se eu colocar aqui. Então, qual o número que eu somar com mais 2 para dar 0? Esse número é menos 2. Então, aqui para dar menos 2, temos que ter o noxido igual a menos 1 sobre 2. Pois, ao multiplicar menos 1 sobre 2 vezes 4, isso aqui vai nos dar menos 1 sobre... Ao multiplicar isso aqui, isso aqui vai nos dar menos 2. Olha, se eu sei que vai dar menos 4, menos 4 sobre 2, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar menos 2. Então, a nossa alternativa certa aqui, na alternativa número 10, nesse caso, tem que ser a alternativa C, que são óxidos normais, peróxidos e polióxidos. Quando eu digo polióxido, estou a referir o quê? Estou a referir os superóxidos, que têm excesso do quê? Excesso de oxigênio. Indo agora ao número 11. Nós temos aqui no número 11, podemos ver aqui... Da série de compostos óxidos que apresentam a propriedade básica mais acentuada é... Então, aqui nos deram óxidos e querem saber qual é o óxido que apresenta uma propriedade básica mais acentuada. Ok, então, uma vez que nós queremos um óxido que apresenta uma propriedade básica mais acentuada, é importante nós conhecermos aquela situação dos óxidos. Mas quer? Deixe-me colocar aqui esses óxidos que nós temos aqui. Os óxidos que nós temos aqui são... Ok, na minha A nós temos aqui o K2 ou 2. Ok, esse aqui é um superóxido. Dá para entender aqui. Olha só, ao colocar o óxido do cálcio aqui... Ao colocar o óxido do potássio aqui... Ao colocar o óxido do potássio aqui... Ok, o óxido do potássio aqui é mais 1. Porque está no primeiro grupo. Olha só, uma vez que o óxido do potássio é mais 1, qual é o número que eu somar com mais 2 vai dar 0? Nesse caso aqui, não sabemos que esse número tem que ser o quê? Tem que ser menos 1. Olha só, isso aqui é um superóxido. Não, isso aqui é um peróxido, certo? Ok, deixem lá. Isso aí não era tão importante. A linha B nós temos aqui P2, P2 ou 5. Colocamos aqui... Isso aqui é um óxido normal. Isso aqui é o pentóxido de difósforo. É um óxido ácido, certo? Não tem aqui na alternativa C. Eles colocaram aqui o NO, que é o monóxido do quê? De nitrogênio. Na alternativa D, colocaram aqui o óxido de sódio. Olha aqui, nós queremos o óxido que apresenta propriedades básicas mais acentuadas. Então, nesse caso aqui, nós temos que visitar um pouquinho a eletropositividade. Ok, mas também nós podemos julgar no outro sentido. Quem produz mais de 1 de hidroxila em relação ao outro? Olha só, observando os elementos do primeiro grupo, nós temos aqui que os elementos do primeiro grupo são hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Esses aqui são elementos do primeiro grupo. A eletropositividade varia de cima para baixo. A eletropositividade varia de cima para baixo em função do quê? Em função dos grupos, certo? Ao longo dos grupos varia de cima para baixo. Não significa que entre sódio e potássio, o mais eletropositivo é o potássio. Então, o potássio aqui, nesse caso, ia ganhar. Quero dizer que o óxido de potássio, mesmo que ele fosse normal, ele iria ganhar. Agora, olha só, ele tem mais outra vantagem, porque ele é peróxido, tem excesso do quê? Tem excesso de oxigênio e, claro, que vai fornecer mais oxigênios para formar o quê? Para formar os iões hidroxídeos. Então, nesse caso aqui, ficamos com a alternativa A, é o óxido de potássio. Ok? Está certo? Espero que você tenha percebido. Expliquei nas duas vertentes. Então, os peróxidos sempre ganham, porque formam mais iões hidroxídeos em relação aos óxidos normais, nesse caso, os óxidos básicos. Ok? Observando aqui, no número 12, o ferro, o cobalto e o níquel são... Ok? Ferro. Ferro, o que é ferro? Observando aqui, o nosso ferro, nós temos que o ferro é um elemento do quê? É um elemento de transição. Ferro é um elemento de transição. Está no grupo B da tabela periódica. Ok? Tudo bem. Agora, vamos ao cobalto. O cobalto também é um elemento do quê? De transição. Está no grupo B da tabela periódica. Ok? Está certo? E o níquel? O níquel também... Os três elementos estão no grupo B da tabela periódica. Então, são elementos de transição. Isso nós encontramos na alternativa B. Vamos ao número 13. No número 13, nós temos aqui... São dados três átomos representados por... Ok? Tenho aqui A, B e C. Quais são... Quais dos três... Quais dos três são isótopos entre si? Nós definimos isótopos como átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, na representação de um determinado elemento químico, nós temos que o número atômico fica daqui embaixo e a massa atômica fica onde? Fica em cima. Isso aí de lado depende de ti, certo? Se você tem aqui o elemento químico, você pode ter colocado o número atômico daqui e a massa atômica daqui 10, de que a massa atômica esteja em cima e o número atômico esteja embaixo. Aí existe outra possibilidade, sim. Você pode ter colocado daqui esse aqui, esse aqui, de onde? Daqui. Então, nesse caso aqui, nós queremos isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico. Então, nesse caso aqui, nós temos que os isótopos aqui, dá para entender que são A e C. A e C, são A e C. Isso nós encontramos na alternativa B. Vamos agora ao número 14. Para uma certa reação, foi proposto o seguinte mecanismo, certo? Nós temos aí o mecanismo. A etapa 1 é lenta, a etapa 2 é rápida. Qual é a equação total? Nós queremos a equação total, certo? Então, uma vez que nós queremos a equação total, vamos juntar essas duas etapas aí, certo? Nós queremos a equação total, temos que somar essas duas etapas aí, ok? Na etapa 1, eu tenho aqui a etapa 1 que traz para nós. Diz no seguinte, é A mais B. A mais B, formando o quê? Tudo estamos lá do gasoso, então não vou me castigar a entrar por isso aí. Tudo no exame tem que ser rápido. Forma o quê? Forma o C. Então, a segunda reação nos traz aí que é C, é C mais C mais A. Ok? C mais A. Isso aqui forma o quê? Isso aqui forma E. Certo? Muito bem. Então, nós queremos a equação global, ok? Então, aqui a ideia é somarmos isso. É somarmos essas duas equações. Então, olha só, C está nos regentes aqui, C está nos produtos aqui, dá para cortar esse C com esse C aqui. Então, ficamos com o quê? Então, só somamos o que ficou. A mais A. A está nos regentes, A está nos regentes, dá para somar isso aqui ser o quê? Ser 2A mais, mas o que ainda temos mais alguma coisa nos regentes, sim, temos o B. Isso aqui reage formando, formando o quê? Ou seja, cortamos, formou o quê? Formou E. Isso aqui nós encontramos, em que opção? Encontramos na opção D, certo? Encontramos na opção D. Agora, o número 15, eles querem, qual é a expressão da lei da velocidade da pergunta 14? Você se recorda que na pergunta 14, nós determinamos a equação global? Uma vez que nós determinamos a equação global, vamos usar essa equação aqui, porque eu sei que nós sabíamos ser lenta ou rápida. Então, se nós tivéssemos essas equações só, não temos a equação global, nesse caso, usaríamos a lenta. Então, nesse caso, vamos usar essa equação ali que nós tivemos como resultado. Então, nesse caso, a equação da lei da velocidade, velocidade será dada por k vezes a concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B, certo? Isso aqui nós encontramos na opção A. Então, já respondemos no número 14. No número 15, eram perguntas que estavam a se seguir, tipo, estão no Facebook. Vamos agora ao número 16. Ok, no número 16 nós temos o seguinte. No número 16 nós temos aí. As substâncias, as substâncias CO2, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, metano, representam, apresentam, respectivamente, geometria espacial. Ok, nós queremos a geometria do que mesmo? De dióxido de carbono. Mas também queremos a geometria do que? Do dióxido de enxofre. Também queremos a geometria do que? Do metano. Olha só. Ao representarmos os três leões dessas substâncias aqui, já aprenderemos que no doce de carbono vamos ter uma situação assim. Colocar aqui o oxigênio e colocar aqui o oxigênio. Então, o oxigênio faz duas ligações. Isso aqui pode fazer assim. Então, teremos isso. Cada oxigênio faz duas ligações. O carbono faz quatro ligações. Parece que fomos justos para todos. Essa aqui falta alguma coisa. Os eletrões já usamos dois. O oxigênio tem seis eletrões de valência. Não falta usar os quatro. Então, podemos colocar aqui. Cada traço representa dois eletrões. Estamos juntos. Então, a estrutura fica assim. Essa estrutura aqui é uma estrutura linear. Certo? É uma estrutura linear. Ok. E o dióxido de enxofre também não vai fugir tanto da regra. É só colocar aqui. Colocar isso aqui assim. O oxigênio já é aquela base. Já discutimos lá em cima. Faz duas ligações. Ok. Também é uma estrutura, ok? É uma estrutura linear. Mas, já para o caso de metano, conforme nós conseguimos ver, o carbono faz quatro ligações. Então, vai fazer uma ligação com essa aqui. Essa aqui você já viu lá na química orgânica. Ou iremos ver ainda nesse exame. Essa aqui é o metano. Forma uma estrutura assim. Tetraédrica. Porque fomos o quê? Uma estrutura que tem quatro ligações. O carbono é tetravalino. Então, fomos uma estrutura o quê? Uma estrutura tetraédrica. Com hidrogênio. Nesse caso, porque vimos o carbono com oxigênio. Não fomos uma tetraédrica. Fomos linear. Aqui também é o quê? É linear. Certo? E aqui é o quê? É tetraédrica. Então, eu prometo que eu vou fazer uma aula a explicar a geometria que existe entre os átomos. Então, até então, vamos resolver, certo? Vamos resolver e vamos ficando com aquilo que nós vamos ficar. Então, nós temos, nesse caso, que a nossa opção certa para o número 16 é a opção D, certo? É a opção D. Vamos agora ao número 17. Dada a seguinte equação da reação. Hidrogênio reage com gás cloro formando dois moles de ácido clorídrico. Nós temos aqui, a nossa reação aqui, nós temos hidrogênio, certo? Nós temos aqui hidrogênio, hidrogênio no estado gasoso a reagir com o cloro. Cloro também no estado gasoso para formar o quê? Para formar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico. São dois moles de ácido clorídrico. Isso aqui temos mais 44 quilo cal. Então, que tipo de reação é essa? Certo, lendo aqui na alternativa A, dizem que essa reação absorve energia. Olha só, ia absorver energia se esse mais 44 estivesse onde estivesse nos reagentes. Mas, dessa forma aqui, se nós passamos esse mais 44, tiramos daqui. Então, nesse caso, a nossa reação ficaria assim. H2 é mais cloro, certo? Mais cloro. Isso aqui é a reagir formando dois moles de HCl, nesse caso. Então, nesse caso, libertando esse calor aqui. Então, passando esse calor para outro membro, nesse caso, vamos ficar aqui com menos 44 quilo cal. Certo? Então, essa reação aqui, dá para entender que essa aqui é uma reação exotérmica. É uma reação que ocorre com a libertação de calor, certo? É uma reação que ocorre com a libertação de calor. Ok, tudo bem. Na linha A, eles dizem que essa reação absorve energia. Não dá, porque não é endotérmica. Na linha B, eles dizem que essa reação não está em equilíbrio. Sim, isso aqui está certo. A reação não está em equilíbrio. Porque se estivesse em equilíbrio, teria o quê? Teria duas setas de formação. Uma no sentido direito e outra no sentido esquerdo. A linha C dizem que diminui a concentração de oxigênio. Aqui nessa reação, nós nem temos oxigênio. Na linha D, não faz sentido também dizer que essa reação é endotérmica, certo? Então, quem aceita que essa reação absorve energia, também aceitou a linha D. Porque as reações que absorvem energia são reações endotérmicas. Olha só, há uma grande confusão que nós temos aqui. Então, é correto afirmar que essa reação não está em equilíbrio. Então, essa reação aqui é uma reação exotérmica. Número 18, certo? Qual é o fator determinante para maior velocidade? Então, nós queremos o fator que determina para maior velocidade da reação. Que reação? Da reação que está acima nesse caso, certo? Então, observando aqui, dizem que é concentração, superfície de contato, energia de ativação e temperatura. Olha, é uma reação que ocorre com a libertação de calor. Então, nesse caso aqui, o fator que determina para que haja maior velocidade aqui é a temperatura. Nesse caso, é a temperatura no sentido de nós termos que diminuir essa temperatura. Atenção, é no sentido de nós termos que diminuir essa temperatura. Isso aí já estamos a falar do número 18. E no problema 19, no equilíbrio ácido-base de HI mais água, forma aí os iões hidrônios mais o ião iodido. Ok. Nesse caso, nós temos aqui essa reação, dizem que é ácido iodídrico, certo? Ácido iodídrico, ele sofre uma reação, nesse caso, vamos fazer aqui uma reação com água, formando o que? De uma forma reversiva, reversiva, formando o que? Os iões hidrônios, os iões hidrônios mais o ião iodido. Liberta o ião iodido. Ok, tudo bem. Qual é a base conjugada de HI? Ok. Olha só, já assumiram automaticamente que HI é um ácido. Ok? Numa reação, no equilíbrio químico 2, nós temos que ter uma partícula que se comporta como ácido e outra partícula que se comporta como base. Automaticamente, a água nessa reação vai se comportar como base. Então, vindo aqui, H3O mais, isso aqui é ácido. É ácido, porque já são iões de liberta o ião de H mais, de acordo com a lência. Ok. E menos, nesse caso, isso aqui vai ser o que? A base. Mas também, isso aqui é muito fácil. Se o HI foi ácido, automaticamente, o seu i vai ser a base. E se a água foi base, isso aqui vai ser o que? Vai ser ácido. Isso aqui é equilíbrio químico 2, praticamente. Não, nós encontramos que a base conjugada de HI é i menos, que é o ião iodido. Encontramos isso na opção A. Indo agora no número 20. Uma reação reversível ocorre num sistema fechado à temperatura constante. Isso nós não entramos na alternativa, na alternativa C. E já está. Não tinha tanta coisa. Número 20. Já estamos no equilíbrio químico. Uau! Esse exame também não está tão organizado. Então, assim, número 21. Temos aqui o número 21, dadas as seguintes equações. Essas equações que nós conseguimos ver aqui. Em quais das reações em que a alteração da pressão não influi no equilíbrio? Em quais das reações em que a alteração da pressão não influi no equilíbrio? Olha só. A pressão só vai influir numa reação em que o número de moles dos regentes e produtos varia, nesse caso. Olha só. Se nós tivermos um lado, se nós aumentamos a pressão, nesse caso, aumentamos a pressão, o deslocamento do equilíbrio vai para o lado que possui maior E. Se nós aumentamos uma reação que se encontra... Se nós aumentamos a pressão... Se nós aumentamos a pressão numa reação que se encontra em equilíbrio, ok? Porque se nós aumentamos a pressão, nesse caso, aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado que possui menor número de moles, certo? Agora, se nós diminuímos a pressão numa reação que se encontra em equilíbrio, nesse caso, se nós diminuirmos, se nós diminuir, ok? Porque a pressão, ok? A pressão num sistema que se encontra em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio vai para o lado que possui maior número de moles, ok? Muito bem. Nesse caso aqui, eu só precisamos de uma reação que possui uma variação do número de moles. Agora, se nós encontramos uma reação que não varia os seus números de moles, então, significa que essa reação não é afetada com a mudança da pressão. Então, analisando a equação número 1, dá para ver na equação número 1 que nós temos um mole aqui, olha só, aqui é um que existe, aqui também existe um, então, um vai dar dois. Nos produtos também nós temos dois moles, então, automaticamente aqui, o que você fizer sobre a pressão ou aumento ou diminuição, não vai afetar essa reação aqui, pois o número de moles dos regentes, assim como dos produtos, é o mesmo. Então, nessa reação aqui, a pressão, nesse caso, não influi no equilíbrio. Muito bem. Nessa reação 1, a pressão não influi no equilíbrio. Ok, tudo bem. Então, olha só, na segunda reação, nós temos aqui um mole, um mole desse aqui, certo? Um mole desse aqui, mas temos que observar, parece que a segunda reação, ok? Está certo? Temos aqui 2 mais 2, dá 4, 3 mais 1, dá 4. Temos que sempre verificar se a reação está certa, mas parece que já acertaram para nós. Aqui nós temos 1, ok? Aqui também temos 1, 1 mais 1 vai dar 2, aqui também 1 mais 1 vai dar 2. Nessa reação também, a mudança da pressão não influi no equilíbrio. Vamos na terceira reação. Olha só, o enxofre que nós temos aqui, o enxofre se encontra no estado sólido. Aqui o examinador não especificou que irá te testar, mas na outra reação ele colocou o enxofre se encontra no estado sólido quando está assim, certo? Ele colocou na última reação. Então, nessa reação 3 aqui, esse enxofre não vai participar. Então, ficamos aqui com oxigênio. Agora, ficamos aqui com 3 moles a comparar com 1 mole. Então, aqui a mudança da pressão nessa reação aqui vai afetar essa reação, ok? Então, essa aqui é afetada, essa aqui é afetada, certo? Então, na reação 4, nós temos aqui o hidrogênio, o estado gasoso, ele colocou, certo? Mas o enxofre está no estado sólido, não participa. Então, temos 1 mole aqui e temos 1 mole aqui. Então, a mudança de pressão nessa reação aqui não vai afetar o equilíbrio, certo? Não vai afetar. Essa aqui também não vai ser afetada. Então, nesse caso, nós temos a procura da alternativa certa. Então, observando aqui, dá para entender que as opções que tiverem 1, ok? Tiverem 1, as opções que tiverem 2, ok? 2 e 3 estarão o quê? Estarão absolutamente certas. Então, quando a gente observa nas nossas opções, dá para entender que parece que há uma grande confusão. Estamos aqui 1 em 4, 1 em 4, olha só, 1 em 4, 1 em 4, nós já vimos que 1 em 4, a mudança de pressão não afeta o equilíbrio. Logo, isso aqui encontramos na alternativa A, mas vamos ver que a alternativa A é verdadeira, ok? Olha só, ao ver B, nós temos 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. 2 e 3 não vai dar, porque quem está com 3 está errado, certo? Quem estiver com 3 está errado, mas 1 e 2 também está certo. Então, nessas circunstâncias, nós vamos fazer o quê? Temos que ficar com a primeira alternativa certa, estamos juntos, né? Nessas circunstâncias, você tem que ficar com a primeira alternativa certa. O que você lê, o que é a alternativa? É a alternativa A. Agora, quer marcar B? B também está certo, sim. B também está certo, ok. Mas nessas circunstâncias, temos que ficar com a alternativa A, porque a alternativa A está referindo 1 em 4. 1 em 4 são as opções certas, certo? São as opções certas. Em termos de seguir a sequência das alternativas. Veja, nós estamos num caso em que nós temos que encontrar duas reações, estamos a encontrar duas opções. Estamos mal nesse exame aqui, porque isso aqui é a segunda vez a acontecer. Da primeira vez não tivemos opção. Da segunda vez estamos a ter duas opções. Isso é muito ruim, né? Ok, vamos ao número 2. Essa aqui é uma outra história que vou contar no outro dia. Mas aqui vai marcar B, certo? Eu também dou muita razão para marcar B, porque foi a primeira coisa que nós julgamos verdade. 1 e 2. Mas eu, nessas circunstâncias, tendo duas alternativas certas, a válida é a primeira, ok? A válida é a primeira. Número 22. A solução de cianito de sódio apresenta cianito de sódio. Cianito de sódio, estamos a falar, colocaram aí a fórmula, para a gente te salvar um pouco. Cianito de sódio, estamos a falar desse senhor aqui. N-A-C-N. O N-A-C-N apresenta, queremos saber acerca do seu pH e seu P-O-H. Qual é o pH do cianito e qual é o P-O-H do cianito. Observando aqui, o pH do cianito, olha, essa aqui é proveniente de uma base forte, que é hidróxido de sódio, e um ácido fraco, que é ácido cianídrico. Automaticamente a parte forte está na parte da base. Automaticamente, essa aqui é um sal básico. Ou você não saber que essa aqui é um sal. Ok, está certo. Essa aqui é um sal, é um sal básico. E por ser um sal básico, automaticamente tem um pH maior que 7. E what about o P-O-H? Se o pH é maior que 7, é claro que o P-O-H vai ser menor que 7. Como assim? Se essa aqui é maior que 7, vai dar mais de 8, 9, 10, por exemplo. 7, 8, 9, 10. Olha, faça lá as contas. Faça agora 14 menos 8. 7, 14 menos 8, isso aqui vai nos dar 6. Agora, se tiver 10, 14 menos 10, isso aqui vai nos dar 4? Vai nos dar 4. É claro que o P-O-H é menor que 7. Isso nós estamos a dizer aqui. Automaticamente tem um pH maior que 7 e P-O-H menor que 7. Encontramos de que opção isso? Observando aqui, A não é? B também não dá certo. Analisando C, pH não dá certo. E analisando D, nossa, estamos num labirinto. Parece que não colocaram a nossa opção certa. Tem um pH maior que 7 e P-O-H menor que 7. Estou a ver na alternativa C, pH menor que 7 e P-O... Ih, está uma grande confusão isso. Observando a alternativa A, pH maior que 7. Está certo. P-O-H maior que 7 também não, não dá certo. Ok? Então, a alternativa B, pH igual a 7. Então, estamos esperando uma solução neutra. Também aí não está nada bom. Também aí não está nada bom. Parece que o examinador aqui tenha muita pressa. Ok, está bom. Ele queria matar inocentes, né? Acho que essa aqui é a força dos inocentes agirem. pH menor que 7 e P-O-H menor que 7 também não dá certo. E pH menor que 7 não dá certo. Então, esse número aqui não tem a opção certa. Não tem. Infelizmente, esse número não tem a opção certa. Não, não, não. Nem vamos marcar nada. Aqui não tem a opção certa. E nessas circunstâncias, o que você deve fazer no exame? Mantenha calma. Resolva o que tem a opção, certo? E o que nós vamos fazer nesse número exatamente? Oh, independente do que você for a fazer nesse número, não terá nenhum efeito. Por quê? Porque esse número aqui, quando nós chegamos em uma reunião, vamos chegar a uma conclusão de que esse número aqui foi maleditado. Então, vamos anular, certo? Independente do que você for a fazer, não vai afetar a sua nota. Ou, se você for a fazer, pode piorar. Mas, se não fizer nada, é melhor ainda. Número 23. Número 23. Dada a seguinte equação da reação em equilíbrio. Ok, está certo. Nós temos aí uma reação em equilíbrio. Ok? O que é isso aí? Nós temos aí dois moles. Dois moles. De gás de nitrogênio. Está no estado de gasoso, claro. Certo? Toda a substância de atômica se encontra no estado de gasoso. A reagir com oxigênio, no estado de gasoso também. Isso reage revisivelmente para formar o quê? Para formar dois moles do quê? De pentóxido. Não, não, não. Formar dois moles de monóxido de nitrogênio. Ok. As concentrações de N2O2 e N2O no equilíbrio são respectivamente. Então, nos deram aqui as concentrações do equilíbrio de todos. Nesse caso, de gás de nitrogênio e oxigênio são respectivamente. Então, começamos por esse senhor aqui. Vamos por a concentração dele. Estamos a falar de 0,72. De oxigênio, estamos a falar de 1,12. 1,12. E do óxido de nitrogênio, estamos a falar de 0,84. Ok. Essas concentrações se encontram no equilíbrio. Então, isso aqui é cálculo de constante de equilíbrio. Nível 1. Deram todas as concentrações no equilíbrio. É isso que você estudou muito na décima segunda. Mas tem outros níveis. Tem nível 2. Onde só te dão pelo menos uma concentração no equilíbrio. E tem nível 3, onde não te dão nenhuma concentração no equilíbrio. Esse nível geralmente sai muito na UEM. Espero que também tenha saído aqui. Só espero, ok? Não porque eu vos odeio. Porque é para vocês se prepararem melhor. Mas vocês podem ter como se preparar. É só assistir as partes de equilíbrio químico das outras resoluções dos exames. Certo? Que estão separadas em parte. Esse aqui não estamos resolvendo de uma forma integral. Então, veja lá esse link aí. Siga lá esse link agora. E vamos nessa. Ok. Muito bem. Temos agora... Temos calcular capacidade praticamente. Ok. Kc nesse caso. Kc que é constante de equilíbrio. Kc vai ser dada por... A concentração desse senhor aqui é produto sobre reagente. Então, nesse caso, vamos ter aqui o monóxido de nitrogênio elevado a quê? Elevado a 2 sobre a concentração de nitrogênio gasoso, nesse caso, elevado a 2 também, vezes a concentração do oxigênio. Só que não está elevado a nada. Ok. Aqui nesse tempo de caso aqui, notação científica até ajuda muito. Olha só. Vou começar a usar a notação científica. É só transformar esses números aqui. Isso aqui é 84 vezes elevado a menos 2. Isso aqui é 112 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é 72 vezes 10 elevado a menos 2. Eu só estou a contar a cada número. Eu só estou a contar a casa decimais. Mas cada número tem. Coloco o número de uma forma inteira. Depois coloco a casa decimais. Mas o número tem na forma negativa. Porque esse número tem que passar a dividir para que voltemos a ter o mesmo número caso a gente queira colocar na forma decimais novamente. Ok. Está certo. Não. Substituindo aqui. Esse senhor aqui está nos dados. Falamos de que é 84, não é? vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui está elevado a quê? Está elevado a 2. Certo. Ok. Estamos a colocar agora 72 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui também está elevado a quê? Está elevado a 2 vezes 112. 112 vezes 10 elevado a menos 2. Ok. Aqui é só o calcular. Ok. Eu só espero que tenhamos espaço suficiente. K-C será igual. Certo. 84 ao quadrado. Porque é isso. Você tem que fazer. 84 ao quadrado é o mesmo que nós fazemos aqui. 84. 84 vezes 84. Certo. Mas não multiplicamos sim. Não vamos aproximar nada aqui. As respostas aqui não são tão amigáveis. Temos 1.04, 1.21 e 1.44. Então não dá. Não dá mesmo para aproximar. Porque qualquer aproximação pode ser fatal para longe. Então 4 vezes 4, isso aqui vai nos dar 16. Vai 1. 4 vezes 8, vai nos dar 32. Mais 1, vai nos dar 33. Ok. 8 vezes 4, vai nos dar 32. Vai 3. 8 vezes 1, vai nos dar 64. Mais 3, vai nos dar 67. 67. 67. Então só somar esses três números aqui. Esses dois números aqui. Juntar esses dois números aqui. Isso aqui vai nos dar quanto? Vai nos dar... Vou colocar aqui logo a resposta. Vai nos dar 6, 5, 10. Depois 7. Então nossa resposta vai começar com 7. Vai ser 7. Ok. Vamos fazer daqui 6, 5, 10. Depois 7 aqui. Então temos aqui 70, 56. Certo? Que é 7056 vezes 10 elevado a o quê? Elevado a menos 4. Ok. Tudo bem. Sobre... Olha. Nós ainda temos esse número aqui para multiplicar. Que é 72 vezes 10. É 72 ao quadrado. Vamos fazer 72 ao quadrado agora. Então fazendo agora 72 ao quadrado. Que aí temos que ganhar um pouquinho de espaço. Cadê? Fazendo 72 vezes 72. Vamos fazer daqui de novo. 72 vezes 72. Ok. Então 2 vezes 2. Isso aqui vai nos dar 4. 2 vezes 4. Vamos nos dar 14. E 7 vezes 2. Vamos nos dar 14. Vai 1. 7 vezes 7. Vamos nos dar 49 mais 1. 50. Certo? Muito bem. Então somamos esses dois números aqui. Temos como resposta 4 aqui. 8 aqui. 1 aqui. E 5 aqui. Olha. O que nós temos aqui como resposta? 51. Certo? 51. 84. Vezes 10. Não podemos esquecer aqui. Aqui é menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai nos dar menos 4. Certo? Menos 4. vezes 112 vezes 10 elevado a menos 2. Podemos cortar esse tio aqui com essa titia aqui. Certo? Vamos fazer aqui 51. 84 vezes 112, certo? Vezes o 112. Então nesse caso aqui nós teremos... Ai, esse fruto aqui. Portanto, multiplicando esses dois números, nós teremos aqui 2 vezes 4. Isso aqui vai nos dar 8. E 2 vezes 8 vai nos dar 16. Vai 1. 2 vezes 1 vai dar 2 mais 1, 3. 2 vezes 5, 10. Ok. Certo? Temos esse número tão bonito. 10.368. Aqui é 1. Então não dói nada. É só repetir aí os números, certo? É só escrever aí. Certo? Multiplicar por 1 é a coisa mais fácil do mundo. Também vamos fazer o mesmo aqui. Vamos ver o que é aqui. 4. 8. 1. Depois o quê? Depois o 5. Certo? Então somando esses três números, nós teremos aqui... Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 8, 10. Vai 1. 12, 15, 16. Vai 1. Temos aqui 10. Vai 1. 7, 7, 8. Certo? Não vai nada. Depois o quê? Depois o 5. É a resposta que nós temos aqui embaixo aqui. Estamos juntos, né? Lembrando que nós temos essas duas casas decimais. Se quisermos dar, podemos dar. É só multiplicar esse número por... Isso aqui é 580.068 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu der duas casas decimais, esse número é o quê? Deixa de ter aquela potência ali. Então ficamos aqui com 58.000... Ficamos aqui com 5.006. Então o nosso Kc aqui será igual, certo? O Kc será igual a 70, certo? 56 sobre... Ok? Esse número aí nós temos que ser 58.0006,08. Certo? Então aqui nós temos que sermos espertos agora. Olha só. Se eu der casas decimais aqui, tipo 1, 2, 3, é só colocar vírgula aqui, multiplicar isso aqui por vezes 10 elevado a 3, que eu dei 3 casas decimais. Olha, aqui só quando eu dar aqui 1, 2, 3. Então vamos colocar vírgula aqui, vamos multiplicar por vezes 10 elevado a 3. Cortamos isso. Olha só. Os números que nós ficamos com isso aqui, que é 70, nesse caso conseguem ver que é 7,0. E temos 5,8. Olha só. Nós temos que fazer uma divisão de 7 por 6. Quando eu aproximo esses números para ficar assim em casas decimais, eles ficam acabando ficando 7 dividido por 6. Então o que nós temos que fazer praticamente é dividir 7 por 6. Agora nós estamos numa grande facilidade, porque aqui nós temos que fazer 7, 7 por 6. É só dividir 7 por 6 na forma vertical, 7 por 6. Infelizmente temos que fazer na forma vertical. 7 por 6, 7 por 6 só que vai nos dar 1. E 1 vezes 6 vai nos dar 6. Subtraindo aqui, vamos ter o que? Vamos ter 1. Acrescentamos 0. Colocamos o que? Colocamos vírgula 10 por 6. 10 por 6, isso aqui vai nos dar 1. E 1 vezes 6 vai nos dar 6. Colocamos aqui, vai restar 4. Acrescentamos 0. 40 por 6. 40 por 6, acredito que isso aqui vai nos dar 3. Não, não, não. Isso aqui vai nos dar 6. 6, 6, 36. Exatamente, 6. Então, a nossa resposta praticamente é 1,2. Nosso K-C dá 1,2. Quando eu aproximo aquele número ali. Fica 1,2. Isso aqui nós encontramos na opção C. Ai, Didi se brincar de aproximar os números. Vai cair em outras alternativas. Isso te digo com máxima certeza. Então, vamos agora ao número 25, certo? Vamos ao número 25. Então, temos aqui o número 25. Desculpe dizer, vamos ao número 24, certo? Vamos responder ao número 24. No número 24 nós temos o seguinte. Qual é a expressão do produto de solubilidade de fosfato de prata? Nós queremos somente a expressão do produto de solubilidade dessa substância. Fosfato de quê? De prata. De prata, ok? Dissociando esse sal aqui, nós só queremos a expressão. Vamos dissociar. Isso aqui vai formar aqui iões prata. Sua carga é mais, nesse caso, quem carregou fosfato. Então, não colocaram parênteses, porque aqui praticamente prata é 1. Então, fica mais 1. Mais aqui o fosfato. Os iões fosfatos, ok? P4, a sua carga está aqui e está carregada pelo prata. Aquilo aqui nunca funciona a morca. De um carregar a valência do outro ou a carga do outro. Então, nesse caso aqui, vamos chamar isso aqui de xixe. Vamos chamar isso aqui de xixe. Nosso examinador praticamente também usou o quê? Nosso examinador usou xixe. Então, vamos usar xixe também. Mas também eu gosto muito de usar o xixe. Ok. Nesse caso, teremos aqui que o produto de solubilidade, temos que acertar a expressão. Olha só. Prata. São três pratas que nós temos aqui. É só colocar três aqui. Então, aqui a ideia aqui, para sermos rápido, é multiplicar e voltar a elevar com o mesmo número. Então, nós temos que KS, KS do nosso sal, vai ser igual a 3 xixe, multiplique e volta a fazer o quê? E volta a elevar. Vezes, vezes o xixe. Então, calculando isso, vai nos dar 3 elevado a 3 dá 9. Que história é essa? Isso aqui vai nos dar 27 xixe elevado a 3, vezes o quê? Vezes o xixe. Então, isso aqui está uma frase que o produto de solubilidade vai ser igual a 27 xixe elevado a 4. Isso aqui nós encontramos na opção A, certo? Encontramos logo na opção A. Agora, vamos ao número 25, que é uma questão muito fácil, ok? É uma questão que está ligada ao pH. Espero que seja fácil, ok? Por causa do pH, nós esperamos que sempre seja fácil. Qual é o valor de pH de uma solução de ácido cianídrico, ok? Ácido cianídrico, a concentração do ácido, estamos a falar do ácido cianídrico, cuja sua concentração é de quanto? É de 0,04 molares. Ok, nos deram aí K-A, isso significa que esse ácido aqui não é forte. Quando te dão K-A, significa que o teu ácido não é forte. É uma dica, é uma dica para te ajudar a resolver esse tipo de caso. Quando te dão K-A, significa que o ácido não é forte, porque se ele fosse forte, não haveria necessidade de dar K-A. Porque a concentração do ácido é automaticamente igual à concentração de 1H+. Mas uma vez que nos deram aqui, K-A, significa que o ácido é fraco. Na verdade, o ácido cianídrico é fraco de verdade, ok? É um hidrácido fraco. Nos hidrácido só temos ácido clorídrico, ácido iodídrico, ácido bromídrico sendo fortes. O resto são fracos, ou moderados, ou qualquer coisa assim. O que me interessa é o mesmo, são os fortes. Então, nesse caso aqui, eu quero o pH dessa solução. Eu quero o pH. E uma vez que eu quero o pH de um ácido fraco, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a concentração de 1H+. A concentração de 1H+, nessas condições em que nós nos encontramos, vai ser dada por raiz quadrada de K-A, certo? De K-A vezes a concentração do ácido. Concentração do quê? Do ácido. E a concentração do nosso ácido aqui, estamos a falar do ácido cianídrico. Então, H+, nesse caso, já está tudo programado aqui, não precisamos de máquina mesmo. Só que no último número, eles não foram tão legais, e aquele sofrimento todo que nós tivemos. Ok, tudo bem. Então, nós temos aqui que é 4,9. Olha só, você tem que ser esperto. 4,9? Por que não usa 5? 5 é bonito, 5. 4,9 está próximo de 5. Vamos usar 5, ok? Ok, vamos usar 5. Combinamos juntos. 5 vezes 10 é elevado a menos 10. Só aproximar o número, certo? Vezes 4 vezes 10 é elevado a menos 2. Também você tem que aproximar as circunstâncias onde você vê que as suas respostas não estão nada próximas. Dá para entender aqui, é 1,5, 3, 4, 5. Não estão muito próximas, não estão mesmo. Então, nós temos que H+, nesse caso, será dada por. 5 vezes 4, isso aqui vai nos dar 20. Ok? Vai nos dar 20. Muito bem. 20, né? Ok. 20 vezes 10, menos 10, menos 2. Vamos dar menos 12. A maldade está aqui, temos que achar a raiz de 20, certo? Raiz de 20 é uma raiz próxima de 4. Vamos colocar aqui a raiz de 20. Está mais tarde naquele meio do arbitrário. Está entre a raiz perfeita de 16 e à frente está uma raiz de 25. Agora, a questão é, isso aqui dá 4 e isso aqui dá 5. A questão é, está próximo de quem é esse 20? Está próximo de 25 ou está próximo de 16? Olha só, a nossa resposta já está bem claro que aqui são 5 unidades e aqui são 4 unidades. Ok. Então, está próximo de 16. Então, a nossa resposta é 4, não podemos chegar a 5. Não podemos chegar a 5. Então, pode ser 4,4, 4,3. O número que você quiser. Ok. Eu prefiro colocar aqui 4,2. Ok, estou a chutar 4,2, 4,2. Está bom, está bonito para nós. Então, nós temos que H+, nesse caso, será igual à raiz disso aqui. Dizemos que é 4,2. Não é assim? 4,2 vezes 10 elevado menos 12 por 2 vai dar menos 6. Olha, a outra maldade que vem para nós aqui é a seguinte, certo? Qual a outra maldade que vem? Nós temos que, praticamente agora, calcular o pH. Qual é o pH dessa solução? Então, calculando o pH dessa solução, nós estamos em condições de calcular o pH da solução, certo? O que nós temos que fazer? pH, nós temos que o pH é dado por menos logaritmo da concentração de diões H+. Que calculamos agora, então, isso aqui vai ser igual a menos logaritmo de 4,2 vezes 10 elevado a menos 6. É só achar aqui o logaritmo de 4, não 4,2, 4. O logaritmo de 4, praticamente, vamos falar de 0,60. Então, nós temos que o pH é igual a menos... Ok. Podemos fazer assim. Vai ser menos... É só separar esse logaritmo em duas partes. Vai ser aqui 0,60, que é 6. Então, separando lá, vai ser menos 6. Olha só. Aqui é só calcular isso e levar esse 6 aqui, subtrair com esse 6. Isso aqui, subtrair com esse 6 aqui para não demorarmos. Então, fazendo o cálculo, 6 menos 0,6, 6,0 menos 0,6. Vamos ter o que é aqui? Vamos ter o que é aqui? Vamos ter falta 4, vai 1. Aqui nós temos 5,4. Qual a opção certa? É a opção D. Ah, na opção D temos 5,35. Claro, né? Nós usamos muitas aproximações, não se esqueça. Não se esqueça. Em termos de sobrevivência, nós usamos muitas aproximações, de modo a chegarmos rapidamente na resposta. Mas isso você só faz quando as respostas também favorecem. Estamos juntos, né? Você só faz isso quando as respostas favorecem. Agora, vamos correr para o próximo número, que é o número 26, certo? O par conjugado de uma base fraca. Queremos o par conjugado de uma base fraca. O número 26 está escrito o seguinte. O par conjugado de uma base forte é um ácido fraco, certo? Já saímos dessa. Número 27. Bronsted-Lowry define ácido como sendo a partícula que cede iões H+. E define base como partícula que recebe iões H+. Não significa a espécie que cede protão H+, a uma base. Sim. Ácido é a espécie que cede protão H+, para uma base. A nossa opção certa é a opção A. Deram menos trabalho aqui. Vamos ao número 28. O estudo da cinética da reação representada por 2Y reais formando K2. K2 não é potássio, ok? É uma letra que escolheram para poder fazer essa reação genérica, certo? Isso é concílio com os nossos estímulos químicos. Também Y não é ítrio, ok? São levas que escolheram aí, não é como arbitrar. Ok, tá certo. Qual é a velocidade média da reação no intervalo de 0 a 2 segundos? Ok, olha só. Já disseram o intervalo. É de 0 a 2 segundos. Então, nós temos que usar dados equivalentes a esse espaço aqui, certo? Nós temos que ver a velocidade média é dada por variação da concentração sobre variação do tempo. Só que não podemos esquecer de multiplicar com o coeficiente de quilométrico caso a gente tenha uma reação. Nesse caso aqui, nós temos a reação. A reação, vamos dizer que o Y tem 2 aqui. Temos que colocar 2. Então, substituindo aqui, variação da concentração. A dizer aqui 0,8 é fim menos início. Toda a variação, consegue recalcular a variação? É igual a concentração final menos concentração inicial. Aqui final para nós é 0,8. Inicial para nós é 1. Vai dar negativo. Sim, porque Y é reagente. Ok, só que a gente ignora o sinal negativo. Por isso aqui, na nossa fórmula aqui, podemos colocar módulo. Para sempre dar o quê? Dar positivo. Nós vamos fazer aqui módulo de 0,8 menos 1,0. Certo? Para que quando der negativo, a gente faça dar positivo. Certo? Nós queremos resultados positivos. Ok, está certo. O Y tem 2 ali. A frente tem esse 2 aqui. Temos que colocar aqui 2 vezes a variação do tempo. Que é 2 menos 0. 2 menos 0. Só que vai notar 2 logo. Ok, vamos ser rápidos. 10 menos 8 vai dar 2. Certo? 10 menos 8 vai dar 2. Só que nós estamos a falar do quê? De causa disso e mais. Então vai dar 0,2. 0,2 sobre o quê? Sobre 4. Ok. Sobre 4. Sobre 2 vezes 2. Quero fazer uma coisinha muito pobre. Vamos cortar esse 2 aqui. Vamos cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então vamos ficar aqui com o quê? Vamos ficar aqui com 1. Ok. Ficamos aqui com 1. Ficamos aqui com 1 vezes 10 elevado a menos 1. Não podemos esquecer a casa decimada. Elevado a menos 1. Certo? Elevado a menos 1. Sobre 2. Automaticamente nós temos 1 dividido por 2. Isso aqui vai nos dar 0,5. Então vai ser 0,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então aumentar mais uma casa decimada para esse número aqui. É só uma questão muito simples. 0,05 molares por segundo. Isso nós encontramos em que opção? Isso nós encontramos na opção C. É uma questão muito simples sobre cinética. E você pode aprender tudo sobre cinética. É só clicar na descrição desse vídeo. Tem uma aula de cinética que você pode aprender tudo isso aqui detalhadamente. Vamos ao número 29. Certo? O número 29 nós temos aí. Durante a oxidação do iodo do ácido iodídrico até ácido periódrico. Ok? Periódrico. Ih, estranho, né? Tem que ser o que? Ácido periódrico. Ok? Nós acrescentamos periódrico. Tem que ser ácido periódrico. Não periódrico. Tem que ser periódrico. Oh, que história é essa periódrico? Afinal, o hídrico não é para hidrácidos. Nós vamos falar desse ácido aqui. Queremos nomear esse ácido aqui. Atenção. Nós calculamos o noxo do elemento central. Aqui é menos 2. Aqui é mais 1. Olha, aqui vai dar 8. Então, esses dois devem dar mais 8. Esse aqui tem que ser mais 7. Quando o noxo dá mais 7, usamos os afixos per... Primeiro, depois vamos usar o ico. Certo? Vamos usar o ico. Então, vai ser o que? Ácido periódrico. Ácido periódrico. Podemos acrescentar o iodo. Não, vai ser ácido periódrico. Não periódrico. Ok, está tudo bem. Está certo. Já entendemos. Ok. Transferem-se... Olha só. Durante a oxidação do iodo, do ácido iódico, nesse caso do ácido iódico, até o ácido periódico, transferem-se e só fazemos essa reação aí. Certo? É uma reação de oxidação. Ok. Está certo. Temos aqui o ácido. Saímos desse para formar o quê? Para formar esse ácido aqui. Ok. Está certo. Deixa eu colocar aqui. Estamos a sair desse ácido para esse ácido aqui. Não vou colocar a reação. Só vou colocar a amacidone para onde. Certo? Então, só calculamos o noxo. O noxo de 7 aqui é menos 1. O noxo de 7 aqui é mais 1. O noxo de 7 aqui já calculamos juntos. Aqui é menos 2. Aqui é mais 7. Já calculamos juntos. Ok? Então, aqui é mais 1. Então, estamos a sair de menos 1 para mais 7. De menos 1 para mais 7. Quantos eletrões estão envolvidos? Olha só. Na sua rede. Se vocês estivessem a sair de 0 para 7, iam ser 7 eletrões. Então, estamos a sair de menos 1. Então, estamos a falar de 8 eletrões envolvidos. Transferem-se 8 eletrões. Isso aqui nós encontramos em que opção? Encontramos na opção A. Ok? Vamos ao número 30. Qual é a substância química produzida na reação de bicarbonato de sódio com água que neutraliza a acidez de estomacal? Nossa! Nossa, nossa, nossa. Qual é a substância produzida na reação de bicarbonato de sódio com água? Vamos lá. Temos aqui o bicarbonato. Vamos colocar aqui o nosso bicarbonato. Bicarbonato de sódio é essa substância aqui. Quando rege com água, vai produzir que substância? Há horas de quando essa substância aqui vai criar essa pressão de iões. Isso aqui é um sar. Vai criar essa pressão de iões. Vamos ter aqui iões sódio. Iões sódio mais os iões bicarbonato. Certo? Mas queremos a substância que vai neutralizar, que neutraliza a acidez de estomacal. É para nos neutralizar a acidez de estomacal. Para nos neutralizar a acidez de estomacal, só podemos usar esse ião sódio aqui. Por quê? Porque esse ião sódio, esse ião sódio que vai reagir com o ácido clorídeo que está no estômago. Estamos juntos. Esse aqui vai reagir com o ácido clorídeo que está onde? Que está no estômago. Formando o quê? Formando o clorídeo de sódio. Nesse caso aqui, vamos libertar o quê? Vamos libertar o hidrogênio. Não é uma libertação de ião hidrogênio. Só que não sei se vai acontecer no organismo biquenso aqui. Mas, ok, está certo. A substância que é produzida aqui, estamos a falar dos iões sódio. Esses iões sódio aqui têm a capacidade de neutralizar a acidez que está onde? Que está no estômago. Que é H, que é H, C. Ok, está certo. Então, são iões sódio, não iões bicarbonato. E esses aí estão errados. Estão escritos aí. 31. Aspirina. A aspirina é um dos medicamentos que obteve o maior sucesso na terapêutica moderna. Pode-se também chamar-se de ácido acetil salcílico, certo? Que seja internacional para ti, só é ácido acetil salcílico. Pois, rapidamente, o sangue humano mantém-se uma estreita faixa pH em torno de 7.4 mesmo após a ingestão de quantidades relativamente grandes de ácidos, de substâncias ácidas ou básicas. A que se deve a esse fenômenos? A que se deve a esse fenômeno tamponamento, certo? Que seja internacional para ti também. A que se deve ao efeito tampão. A que se deve ao efeito chamado de tamponamento. Ou o fenômeno chamado tamponamento, tanto faz. 33. Qual dos pares dos reagentes conduz a uma reação de saponificação? Queremos formar o que? Queremos formar sabão aqui. Eu lembro, temos falado lá em cima acerca dessa questão de quando nós estamos a falar do ácido fórmico. Certo? Então, nós queremos uma reação que vai nos dar a uma reação de saponificação. E olha aqui, nós tínhamos ácido metano que era para neutralizar a dor causada pela picada de formigas. E olha, na alternativa A, automaticamente temos aí, esse senhor aí é um éster. Na alternativa A, tem que ser um éster a reagir com uma base para termos uma reação de saponificação. Tem que ser um éster a reagir com o quê? A reagir com uma base. Isso aqui vai nos conduzir a uma reação de saponificação que produz o quê? Produz-se sabão, certo? Produz-se sabão nessa reação aqui, certo? Não podemos fazer essa reação aí, aproveitamos logo, fazemos, né? Para termos noção. Tem que ser entre um éster e uma base. Essa é a primeira substância que nós temos aí, isso é H3COO. Depois, traço. C2H5. Isso aqui é éster metil etil, certo? Éster, só chamar essa parte de éster metil etil. Ou éster etil metil, usando a ordem alfabética. Estamos a reagir com o quê? Com uma base, nesse caso, que é o quê? É hidróxido de sódio. Nessa reação aqui, vai acontecer um rompimento terrível aqui. Vai se romper essa parte aqui. Onde o grupo, o sódio, nesse caso o sódio, é de correr para fechar isso aqui. E esse OH aqui, adviria se combinar com esse radical aqui, que ficou sozinho aqui. Vamos ter o quê? Vamos ter um produto, a reação vai formar CH3-COO. O sódio, dissemos que, entra aqui, e dissemos que o OH se liga a esse radical, que é C2H5. Ligamos aqui, aqui, ligamos o OH. Formamos aqui um álcool e formamos também aqui o tal chamado de acetato de sódio, ou etanoato de sódio, ok? Tem que ser uma gordura bem grande, ok? Tem que ser uma gordura bem grande. Mas é essa reação, exatamente, essa aí que nos leva à formação, até a reação do quê? De saponificação. Na reação que está na alternativa C, é o hater-alergia com uma base. Isso aí não vai nos dar o sabão, não vai nos dar outras coisas. Se é emetóxido de sódio, coisas assim, ou metóxido de sódio. É metóxido de sódio que sai em um álcool. Na alternativa D, é só prosseguir a reação de igual modo, CH3, então, é mais álcool. Então, nós temos ácido a reagir com um álcool. A reação entre ácido e álcool é uma reação de esterificação. Resulta na formação de um éster, ok? Então, certo, deixa eu fazer a reação que está aí na alternativa B, só para você ver. Essa reação era entre um ácido e um álcool. É uma reação do quê? De esterificação. Se você quiser fazer, pode fazer. Então, é só fazer isso, COOH, ok? Mais C2HH5OH. Então, nessa reação aqui, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, tirar água, tirar isso, com isso, sai água. Então, é levar esse radical aqui, unir com esse outro radical aqui. Vamos tirar aqui, isso aqui, COOH, unir com esse radical aqui, que é C2H5. Mas, o que? Mas, o que? Manja água. A água está sendo o que? Está sendo liberdade. Isso aqui é uma reação de... Isso aqui formamos o quê? Isso aqui é um éster, certo? É um éster. Ok. É metanoato de etila. É o mesmo que vai acontecer na alternativa, na alternativa D. Então, vamos tomar um éster também. Então, essa alternativa vai ser da alternativa C, conforme eu tinha dito. Vamos ao número 34. Parece que estamos na química orgânica agora. Qual é o isômero do ciclopentano? Isômero do ciclopentano. Ciclopentano. Ok. Ciclopentano, estamos a falar de alcânio de cadeia fechada. Estamos a falar disso. É só organizar uns 5, uns 5 carbonos, de uma forma fechada, certo? De uma forma fechada, estão aqui e uni-los por ligações simples, certo? Uni-los por ligações simples e completar a tetravalência. Aqui faltam 2, aqui faltam 2, para serem 4, nesse caso. Aqui faltam 2, aqui faltam o quê? Faltam 2, aqui também faltam o quê? Faltam 2. Então, esse aqui é o tal ciclopentano. Ou, nesse caso aqui, nós queremos saber o isômero de quê? Olha só. Os cicloalcanos fazem isômeria, nesse caso, os ciclo-ciclo-alcanos. É só você registrar os cicloalcanos, fazem isômeria de função com os alcinos, ok? Com os alcinos. Então, nesse caso, estamos a procura do alcino que tenha 5. Nesse caso, a forma geral dos alcinos é CNH2N. Então, nesse caso, temos 5 carbonos e, claro, que o alcino vai ser C5. Desculpem, não vai ser C2 não. O alcino vai ser C5. E 5 vezes 2, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 10. Tá bom, procurar esse alcino aqui. Isso aqui pode ser mais o quê? Pentino, certo? Então, ele pode formar isômero de função com pentino. Pode ser pentino 2, pentino 3. Epa, não nos interessa desde que seja o quê? Um alcino. A nossa alternativa certa é a alternativa A. Porque é só fixar isso. A isômeria de função já tem regras. Por exemplo, os alcos fazem isômeria de função com atualidade. Deixa eu colocar aqui de uma forma resumida. Nós temos primeiro que o cicloalcanos fazem isômeria de função com os alcinos, ok? Certo. Temos aqui também que os alcinos Os alcinos fazem isômeria de função com os cicloalcinos, ok? Cicloalcinos. Ok, tá certo? Nós temos que os álcoois fazem isômeria de função com os éteros. É só você registrar isso, com os éteros. Nós temos também que os aldeídos Os aldeídos fazem isômeria de função com as cetonas, as cetonas, nesse caso. Ah, não juntinhos, esse aqui. Nós temos também que ácidos carboxílicos Ácidos carboxílicos fazem isômeria de função com os éteros. Então, se você tiver isso na sua mente, Ah, você vai matar tudo que tem a ver com isômeria de função. Ok, tá certo? Espero que tenha ajudado com essa dica aqui. Vamos agora ao número 35. Ou só entrar na sua playlist de química orgânica Que você vai aprender isso na totalidade. Vamos ao número 35. Formam-se éteros quando reagem entre si. Recorda que eu falei disso mesmo na questão anterior Que só saem éteros quando nós fazemos a reação do quê? De álcool com ácidos carboxílicos Que são ácidos orgânicos. Nesse caso aqui, vamos fazer uma reação entre álcoois e ácidos orgânicos. Isso nós encontramos na alternativa B. Já tínhamos discutido lá em cima, certo? Tipo brincadeira. Vamos ao número 36. O trabalho muscular realiza-se à custa de energia liberta durante a... É o quê? Durante a oxidação do quê? A oxidação da glicose. Aquela reação de respiração celular. É uma reação de oxidação também. Vocês dizem que... Vocês que estudam biologia. Que o C6, não é? C6, H12, O6. Ao reagir com o quê? Ao reagir com o oxigênio. Vão nos conduzir a uma reação do quê? De respiração celular. Que produz o quê? Dióxido de carbono. Mais água. Mais água. E liberta-se o quê? Liberta-se energia em forma do quê? Em forma de ATP. São quantos de ATP mesmo? Por favor, deixe nos comentários. Me esqueci, certo? São quantos de ATP? Vocês falam de 30... É de 30... Ei, 32. Esqueci. Top de deixar nos comentários. É verdade. Esqueci de verdade. Ok, está certo. Essa aqui é uma equação de respiração celular. Mas também, para lhe dizer uma equação simples. Assim como você vê açúcar, nesse caso aqui, glicose. Essa aqui é glicose. A reagir com o oxigênio. Essa aqui é uma reação de combustão. Ao mesmo tempo, essa aqui é uma reação de oxidação. Se você quiser calcular aqui, há de ver que aqui está saindo de zero. Para como substância alimentar. E aqui terá outro NOX. Isso aqui terá mais ou menos 2. Como aqui também terá menos 2. Então terá sofrido o quê? Terá sofrido... Saiu de zero para menos 2. Sofreu o quê? Sofreu redução. Há de ver o outro. Acredito que seja o carbono que vai sofrer a sofrência aqui. Olha aqui que aqui. Vamos ter mais 4. Vamos nessa aqui. Aqui é menos 2. Hidrogênio é sempre mais 1. Excepto nos hidritos. Ok, mas sempre vou colocar menos 1. É mais 1, quer dizer. Excepto nos hidritos. Então vamos fazer calma que vai dar menos 12. Aqui dá 12. Temos mais 12. Já temos menos 12. Então aqui só podemos assumir que essa aqui é zero. Esse T aqui está saindo de zero. Está indo para onde? Está indo para mais 4. Sofreu o quê? Sofreu oxidação. É oxidação do quê? Oxidação da glicose. Isso nós referimos, não é? Essa aqui sofreu oxidação. Essa aqui sofreu redução. Então essa aqui é uma reação. É uma reação redoxe também. Toda reação de combustão é uma reação redoxe. Não há dúvida. Não há dúvida. Ok. Está tudo bem? Já sabemos que é durante a oxidação do quê? Da glicose. Vamos ao número 37. Na manteiga raçosa encontram-se substâncias. Temos essa substância aí que é CH3, CH2, CH2, COH. Qual é o nome dessa substância? Eu tenho que colocar. Vamos nomear juntos. Mas pelo menos você já sabe qual é a função dessa substância. Pelo menos, né? A função. Deixa nos comentários. Qual é a função dessa substância antes de nós nomearmos? Qual é a função? Porque antes de você conhecer a função, não vai dar certo. Você não vai conseguir nomear uma coisa que nem sabe qual é a sua função. Ok. Está certo. Nós temos que começar a contar daqui 1. Porque aqui é onde está a função ácido. Ok. Aqui 2. Aqui 3. E aqui o quê? 4. E tem 4 carbonos. Então é BOOT que nós usamos. Mas para nomear ácido. Começamos pelo nome ácido, certo? Bem, lá na função inorgânica. Começamos pela palavra ácido. Então vai ser ácido. Tem 4, né? Então vai ser butanoico. Essa aqui é ácido butanoico. Certo? Isso aí nós encontramos na alternativa A. Vamos ao número 38. Certo? Número 38. Na indústria, a cana de açúcar pode ter dois destinos. Cana de açúcar na indústria pode ter dois destinos. Qual é o primeiro destino? Dizem que produção de açúcar e proteínas. Ok. Produção de açúcar até que aceita. Mas proteínas não. Certo? Proteínas não vai dar certo. Na alternativa B, produção de proteínas. Tudo que tem a ver com proteínas não vai dar certo. Ok? Tudo que tem a ver com proteínas não vai dar certo. Produção de açúcar e álcool etílico. Sim, isso é verdade. Com a cana de açúcar, como vocês sabem, vamos produzir açúcar. Certo? Mas o que? Isso aqui já tinha uma dica. Certo? A questão já havia de dizer. Cana de açúcar. Vamos produzir açúcar e vamos também produzir o que? Álcool. Álcool etílico. Álcool etílico. Afinal, as bebidas produzem com cana de açúcar. Sim. Se nós fazemos uma reação de fermentação de açúcar, nesse caso, se nós fazemos reação de fermentação de cana de açúcar, vamos ter shimovain. Se nós fazemos reação de fermentação de caju, vamos ter shimovain. É o que? É shikadjus. Se nós fazemos reação de fermentação de canhú, vamos ter o que? Vamos ter açúcar ou bebida de canhú. Então, ainda não é. Não dá certo. Álcool etílico. Então, essa ideia, sim. Essa ideia, sim. Muito simples. Vamos ao número 39. O hidrocarboneto que apresenta menor cadeia carbônica. Aberta, saturada, tem fórmula. Olha só. Queremos um hidrocarboneto que apresenta menor cadeia. Primeiro, queremos que apresenta menor cadeia. Essa é a primeira característica que nós queremos nos hidrocarbonetos. Mas também queremos que ele, que essa cadeia, que seja uma cadeia aberta. Tem que ser uma cadeia aberta. Não pode ser fechada de jeito nenhum. E essa cadeia queremos também que seja saturada. Queremos que essa cadeia seja o que? Saturada. Olha só. Com as cadeias que eu tenho aqui, eu consigo perceber que é um alcalde. Por quê? Porque se é uma cadeia aberta e ainda por cima tem que ser saturada. Só pode ser um alcalde. A sua forma geral é CNH2N mais 2. Tendo descoberto que esse tal hidrocarboneto que está sendo referido aqui é um alcalde. Se nós procuramos um hidrocarboneto que tem a menor quantidade de átomos de carbono. Atenção. O primeiro tem a menor sim. Mas quando a gente vê aí C2H4, essa aqui está a bater com essa fórmula geral aqui que é CNH2N. E isso aqui é a fórmula geral do que é dos alcenos. E que são hidrocarbonetos do que é insaturados. Então não vai dar. Alternativa B. Estamos a ver aí C4H8. Não se difere da mesma situação de A. Vem do C5H8. Ok. C5H8. Vamos lá fazer cargo. 5 vezes 2 dá 10. Para dar o último de fazer menos 2. Não se a gente está a bater com essa fórmula aqui que é CNH2N menos 2 que é um alcanos. Então não vai dar. Infelizmente aqui só podemos ficar com a alternativa D. Embora que ele tenha muitos carbonos. Mas esse aqui é o único que dá a bater com essa fórmula geral do que é dos alcanos. Certo? Que é uma cadeia saturada, aberta. Ok. Não é a menor, certo? Mas não temos aqui um botão. Essa aqui está na quarta classificação. Porque temos primeiro. O primeiro na série dos alcanos. Temos o primeiro. O primeiro é metano. Depois vem o quê? Vem etano. Depois vem o quê? Vem propano. Ok. Depois do propano vem o quê? Vem o butano. Certo? Então dá. Essa aqui também. Propano e butano são usados aonde? Como gás de cozinha. Nós usamos esses dois aqui nas nossas casas. Enfim, o exame já foi resolvido na sua totalidade. Que tal? Aprendeu alguma coisa com essa resolução? Só espero que você tenha aprendido muito. Porque ainda vamos ter muitas resoluções desse gênero. Espero ter ajudado muito. Um abraço aí. Não se esqueça de deixar seu comentário. E partilhar esse vídeo para os demais. Porque isso ajuda o canal a fazer o quê? A crescer mais e mais e mais. Até a próxima. E aí E aí O que é isso?